Eu vou deixar a sorte me levar Às vezes a distância faz bem pra mim E eu não consigo enxergar Motivos pra continuar aqui Sem destino e nem lugar Sem dor Segura minha mão, vamos viajar Sem saber o que nos espera Bolsos vazios e a mente cheia dela Segura minha mão, vamos viajar Sem saber o que nos espera Bolsos vazios e a mente cheia dela Cansei do sol Se real, vamos fugir daqui Cansei do sol Se real, vamos fugir daqui Segura minha mão, vamos viajar Sem saber o que nos espera Bolsos vazios e a mente cheia dela Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh